Bom, gente, na nossa aula de história de geografia da semana passada, a gente viu sobre agricultura. E vocês desenharam todo o processo que o alimento faz desde que ele comece a ser plantado até chegar na casa de vocês. Viram que as etapas são muitas, né? E viram também que alguns desses alimentos acabam se perdendo nesse processo ao longo do seu transporte, até chegar na nossa casa, né? Até realmente chegar lá na banca ou no supermercado. Essa semana a gente vai ver um pouquinho sobre a pecuária. O que é a pecuária? A gente viu sobre a agricultura, que é a plantação dos alimentos. E a pecuária, de que se trata? Vocês têm ideia? Então, a pecuária é uma atividade de criação de animais. Imagine. Vou colocar aqui. Olha só. Como é que a gente vai alimentar essa população mundial? Vocês já pararam para pensar? Além da agricultura, o que mais que a gente pode fazer? Então, a pecuária é uma atividade de criação de animais para a obtenção de alimentos ou de matéria-prima para a produção de objetos. No Brasil, predomina a criação de bois e vaca. Mas também ocorre a criação de diversos outros animais. Aqui mesmo em Santa Catarina, tem um grande produtor de aves. São exportados para vários lugares do mundo e de suínos também. Várias cidades do estado trabalham com a criação desses animais e exportam para vários países. Então, Santa Catarina é um grande produtor. E aqui a gente tem alguns exemplos das atividades. Observe a foto e veem os textos. Então, olha aqui. Criação de gado bovino, que é a obtenção da carne, do leite, a produção do couro. Então, o leite e seus derivados, que está tirando o leite da vaca. Aqui a gente falou um pouquinho já sobre as ovelhas. A retirada de lã, que é transformada em tecidos, que podem ser feitos roupas. A carne também é consumida pelas pessoas, carne de ovelha. Aqui a criação de aves. É uma atividade econômica importante para a produção de ovos, carnes e outros produtos. Quem não gosta de um ovo frito, cozido? Então, aqui, grandes produtores. A gente está mostrando aqui grandes produtores. Não são produtores familiares, meio por boca, a quantidade. Então, a criação de cabas também serve para a produção de leite, do couro e assim por diante. Será que vocês conhecem alguém por aqui que trabalha com a criação de animais? Vocês já viram? Vocês têm alguma criação de animal em casa? Vocês têm vacas que tiram o leite para consumir o leite? Ou conhecem alguém que tem, que faz o queijo, que faz a manteiga? E galinha? Quem cria galinha em casa? Vocês têm aves em casa que recolhem o ovo? Então, aqui na nossa região, nós temos poucas pessoas. E o que a gente tem é pecuária familiar, né? As pessoas que criam pequenos animais para o seu consumo próprio, né? Para vender o leite, vender o queijo, vender os ovos. No campo da aviação, ali, vocês, quando caminham, vocês veem que tem vários animais. E tem, inclusive, um rancho onde tem algumas vaquinhas, os bezerros, né? E cavalos também. Bem, então, na região nossa, a gente tem pouca criação desses animais, tá? Mas nas cidades, em Santa Catarina, são distribuídos, tem várias criações grandes e importantes para a economia do Estado, ok? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso e fazer uma pesquisa que outros tipos de atividades na pecuária são exercidas, que outras formas de trabalho a gente encontra na pecuária, o que que tem aqui na nossa região? Então, eu vou mandar algumas perguntas para vocês responderem. Afinal, a gente tem que pensar que quantos bilhões de pessoas precisam se alimentar no mundo, tá? Então, precisa fazer isso em grandes quantidades para dar conta, para que ninguém passe fome. Ainda assim, muita gente passando fome, muito alimento desperdiçado, né? O que a gente precisa cuidar em casa é realmente ter uma alimentação mais balanceada. Não consumir tanta carne, tantas coisas pesadas, né? Foi mais fazer uma alimentação à base de verduras, frutas e um pouco de proteína também, ok? Então, vamos conversar sobre a pecuária e vou mandar a atividade para vocês pesquisarem o que que a gente encontra aqui na nossa região, que não é uma região de grandes pecuaristas, né? De grandes criadores, mas uma criação mais familiar, mais reservada, menorzinho, certo? Então, a prepara vai mandar por escrito para vocês, para vocês fazerem em casa, que a gente vai ver um pouquinho sobre a pecuária, tá? E que outras formas de criação a gente encontra aqui também.